Uma outra pergunta bastante importante e frequente para que a gente entenda como é que a gente conduz o nódulo de tireoide é o resultado da punção. Fez a punção, a gente pode ter, basicamente, um resultado de benigno, é uma categoria 2, que é um nódulo benigno, mas podemos ter um resultado de um nódulo maligno, pode-se dar o diagnóstico já que é suspeito com o carcinoma papilífero, por exemplo, o carcinoma folicular, a gente não consegue fazer o diagnóstico com a punção, nós podemos ter um resultado que o nódulo é suspeito, ele não consegue ter clareza, existem algumas células alteradas, mas não consegue ter clareza do grau de malignidade dessas células. E nós temos uma outra possibilidade, uma quarta possibilidade, que é a possibilidade de não diagnóstico ou inconclusivo. A gente deve lembrar que quando você tem uma punção não diagnóstica ou uma punção inconclusiva, isso não está dizendo que não é câncer, está dizendo e nem que é, simplesmente o que diz realmente o laudo, é inconclusivo. E a gente vai ter que fazer uma nova punção ou vai ter que reavaliar por outros meios para chegar à conclusão diagnóstica. Se esse paciente tem um nódulo muito suspeito, você vai dar quatro a seis semanas de prazo e fazer uma nova punção. Se você vier com atipia que você não consegue esclarecer, você pode ir para um teste molecular. Então, de acordo com cada fase, com cada andamento da situação, a gente dá o próximo passo. Então, às vezes o paciente chega no consultório com muita ansiedade porque já fez uma punção e não consegue dar o diagnóstico, mas assim, é mais importante a gente esclarecer previamente o diagnóstico do que, muitas vezes, já indicar a cirurgia sem ter clareza do diagnóstico e, por conta disso, sem ter muito claro também a extensão da cirurgia. Às vezes, a gente não consegue o diagnóstico no pré-operatório. A gente indica a cirurgia, por quê? Porque a suspeita é alta. Só que aí a gente não pode, nessa situação, fazer uma cirurgia econômica. Já que eu não tenho o diagnóstico, possivelmente vai para uma tirodectomia total, já pensando numa lesão maligna.